Cavalo! Vamos, vai! Sai, sai, sai! Olá, bote! Chama o Vitor! Põe! Põe, põe! Põe, põe! Não sai! De nada, de nada! Para, 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 para! Sai, 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 mano! Põe, põe, põe! Põe! Põe, põe! Põe, põe! Vamos, gente! Vamos, gente! É na bola! É na bola! É na bola! É na bola! É, Matheus! Para o Cruelinho, mandou um desílio! O Alenão! O Alenão! O Alenão! Opa, gente! O Alenão! O Alenão! O Alenão! O Alenão! Perdeu! O Alenão! O Alenão! O Alenão! O Alenão! O Alenão! O Alenão! Tá água demais. Ah, tá aqui ó! Ei! É um. Diferença! Só desceu aí ó. É um! Ei! Porra! Perdeu! Vamos um pouquinho! Pra ser atelizou discussão, irmão! Tô nesse todo! Espera! Espera aqui, empire! EuER kam! E o flush pega tudo na estrada. Deu tudo no campo aqui, ó. Bora pra aí! Tá aí ta aí! Vem aqui, lavam o cabelo. 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 Vem aqui, lavam o cabelo.